Para vós da Lusofonia, dessa vez o anfitrião dessa festa, dessa ferra, o nosso amigo Franco Vaz Lourenço, que hoje está aqui, que vai ferrar o seu gado, numa tradição que já vem do tempo do seu querido pai e da sua família. Franco, o que é para ti esse dia? Trabalho. É uma alegria fazer isso, ver que está a crescer mais um bocadinho a ganaderia. E eu, juntamente, convivo com as pessoas, e sem ajudas a gente não chega lá. Exatamente, sim. Mas é isso, eu fico contente que ninguém se pisse, que é o principal, e é que eu sei. Olha, Franco, uma das vertentes que este ano aconteceu com a tua ganaderia foi a experiência dos rodeios que se faz aqui neste Canadá. Em perspectiva geral, o que é que é para ti que te enche mais a alma? Ou, digamos assim, qual a diferença de um rodeio para ti, para um autorado à corda, à moda da terceira? Não, autorado à corda nada compara. O rodeio é a 30 segundos que ele já anda à roda com aquilo, mas à corda, eu gosto, correio é tudo, já acorda. Anyway, é o meu preferido. Mas, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás, deixar as coisas que aí não estão a cair, e depois ir para a frente. Digamos que, muitas vezes, para fazermos aquilo que nós queremos, sentimos sós e com a ajuda de alguns amigos, mas sem o apoio das pessoas e sem a presença das pessoas, é difícil de fazer as troladas à corda, porque isso envolve licenças, envolve muita coisa, e sai muito claro fazer uma corrida à corda aqui neste país. Este ano tivemos visitas dos Estados Unidos, e vamos ter mais. Qual é o teu projeto para o futuro, com a tua ganadaria? Eu ainda não pensei tanto à frente. Vendo um dia de cada vez? Os meus projetos, hoje vou ferrar e depois amanhã a desovê o que é que se vai fazer. Não estou com muito pensamento para a frente. Com muito pensamento, é ainda, digamos assim, que não tens ainda o teu plano feito para este 2023, andando e vendo, não é? É, andando e vendo. E quantas redes vais ferrar hoje, Franco? Olha, essa pergunta, eu acabei de apartar tudo ali, mas nem sequer contou. E vocês contou? Treze, pronto, o Marco está aqui a dizer que são treze, e que sejam muitas mais, e que continue sempre com essa dinâmica, e eu há bocadinho falei com o Leandro, e agradeci aos pastores, e também uma vez mais eu quero agradecer. Esta fogueira é o símbolo do ferro à moda da nossa terra. Qual é a mensagem que tu mandas? Sei que tu és descendente da franguesia da Ribeirinha, Iveteira, e sei que existe um ganadeiro lá que ainda também é da tua família, o Manoel João Rocha, ele que teve este ano um dos melhores setores da ilha, o que é para ti este pulsar dessa tradição da ilha em terras do Canadá? Hum, a pessoa, não esquecer como é que vou responder a isso. A gente, o que quer dizer com isso é que se vive emoções, e que nessas emoções que nós passamos aqui, sentimos a nossa terra aqui neste país tão distante. É, é verdade. Frank, eu sei que não é fácil gerir uma ganaderia, e eu queria-te dar aqui o microfone, se quiseres fazer algum agradecimento a alguém, e se quiseres mandar alguma mensagem para a nossa ilha terceira. Ah, para a nossa ilha terceira, eu vou para a primeira vez, este ano faz 40 anos que ainda vou lá. Há 40 anos que ainda vais à terceira. E eu vou para a primeira vez agora em Maio. Vá em Maio. Vá em Maio. Vá em Maio. Que bom. Imagina, chegais à terceira e vês. E depois já estou a fazer aqui, a tentar a mim ter uma tradição baseada em coisas que o meu pai me expliqueava, e coisas que eu tenho aprendido à minha custa, como diz o outro, mas eu vou lá, espero ir ao mate e ver como é que aquilo funciona, e tentar trazer mais umas para cá. Vendo a experiência da nossa catedral, para depois aplicar-se aqui. Oh, Franco, muito obrigado, e vou passar aqui ao Marco. O Marco dizem que é o teu, o maioral, não é? Marco, existe uma história interessante com o Marco, é que a gente, fomos vizinhos na ilha terceira, e só outro dia é que a gente damos por isso. Ele é que dê por isso, que é isso que eu me lembrava. Marco, o que é para ti uma ferra? É a alegria da taramaquia. É o começo de uma ganaderia, de onde tu marcas os teus touros, de onde tu crias as tuas expectativas. É o começo de muita coisa, a ferra. E quando se faz uma ferra, podes ter 50 tours. Não tens o teu ferro, não tens uma ganaderia tu. Precisamente assim. Quando fazes isso, é o começo daquilo que estás a contribuir. Pois é isso, é que tem que se explicar às pessoas que muita gente não entende o que é o ferro. O ferro é a marca de uma ganaderia. O ferro, as pessoas, especialmente aqui no Canadá, as pessoas estão habituadas a ver os tours no arreel, ou no camém, como se diz aqui, mas não têm noção do que é manter uma ganaderia. Dias frios, dias de chuva, dias de snow, tem que estar aqui todos os dias de rodadice, depois um dia foge uma vaca, um dia foge um tour, e como disserem aqui há bocadinho, se não for as ajudas, não é o ganadeiro sozinho que o consegue manter. Infelizmente, a gente aqui no Canadá, temos mais pessoas para criticar do que para ajudar, mas pronto, lá se vai rolando com aqueles que temos. Especialmente aqui... Desculpa, me interrompe, o que é que achas que faz as pessoas criticarem? É não terem noção do que é isso. A resposta certa para isso é exatamente o que eu estou a dizer. As pessoas não têm noção do que é manter uma ganaderia, e quando verem uma coisa, ou verem um touro que não presta, ou verem um touro magro, ou o que quer que seja, o que sabem dizer, ou não trata bem de touro, ou não têm condições para isso, não têm condições para aquilo, mas as pessoas não têm noção do trabalho que isso dá. E para ser honesto contigo, eu não tenho muita noção do que é que se passa, mas eu, por acaso, vivo aqui 5 minutos dessa casa, e há 10 anos que eu ando a acompanhar essa casa. Desde que cheguei aqui ao Canadá, conheci o Franco Vaz, identifiquei-me logo com ele, e ajudei-lhe sempre em tudo o que pude nessa casa, e ainda hoje continuo aqui. Voltando à tua pergunta, as pessoas que critiquem, que não estão aqui todos os dias, não sabem as condições que a gente passa, os sacrifícios que se faz, para manter isso. Eu comprei isso perfeitamente, é precisamente isso, mas há outro ponto de vista que eu vejo, que eu noto, tanto na vida artística, como também nas toradas à corda. Eu acho que no Canadá se cria muitos partidos, sem olhar o valor ou os sacrifícios das coisas. Portanto, um que tenha muito gado, ou que tenha pouco, o sacrifício é o mesmo. Qual era a palavra que tu davas à comunidade portuguesa no Canadá a respeito das toradas à corda? Que deixassem de critiquar os ganadeiros e ajudassem mais. Bom, precisamente isso. Como eu já disse, para criticar toda a gente aparece. Agora para fazê-lo, é que uma taxa veio aqui. Isso é um ramo muito complicado, especialmente nesse país. A gente fala da nossa terra, a gente gosta disso, a gente gosta de toradas. As leis aqui são mais rígidas. As coisas aqui são muito complicadas. Há coisas que acontecem lá nas nossas toradas que são feitas aqui. A toramaquia acaba no Canadá. É muito complicado. Mas mesmo assim, quem tem vontade de os manter, como o Leandro Rocha, o Vaz Lourenço, que atualmente o Vaz Lourenço nem dá toradas à corda, só está a manter a sua ganaderia. Como eu disse há bocadinho, às vezes é preferido dar um passo atrás, dois passos atrás para depois dar um para a frente. tem que se fazer as coisas... Tem que se fazer as coisas consoante o espaço que temos e as leis que temos. That's it. Não se pode fugir muito mais do que isso. Não. A outra questão que eu queria te perguntar, eu já perguntei isso a várias pessoas e todas elas me fugirem essa pergunta. O que é que pensas e qual é o modo que pensas sobre o calendário das toradas à corda no Canadá? O calendário, pronto, a meu ver, as ganaderias de vim-se. Fundi todas e dizer esse fim de semana é meu, é que o fim de semana é teu. E... dessa maneira, porque há certos ganaderos, como sabes, não... Nem todos os ganaderos dão-se bem. Infelizmente. Infelizmente, é assim. e há ganaderes que querem matar os outros, querem enterrar os outros e dão ganadoradas em cima da torada que já estava marcada há um ano atrás, só para perspicarem-se uns aos outros. E quando ainda foi, isso é uma festa que é para o conforto dos portugueses. É para o banho todo. Não sei porque é que fazem isso, mas penso que está a melhorar um bocadinho em relação aos outros anos. mais uma vez, a ganaderia Vaz Lourença que começou com essa coisa das datas, tentou, por dois ou três anos consecutivos, fundir todas as ganaderias para marcar datas, discutirem as datas e muitos deles nem aporceirem no... Eu entendo. Isto vai de encontro. Outro dia, eu tive uma conversa com uma pessoa ligada aos touros da Ilha Terceira, onde ele me dizia a mim porque não se queria uma associação de ganaderes aqui no Canadá onde o presidente dessa associação fosse isento de todas as ganaderias e onde essa associação aqui estipulava as datas. O que é que achas sobre isso? Prontos, sem associação, já sabes os problemas todos que isso dá. Com a associação, isso ia haver mortos. Era mais complicado não iam aceitar. Não iam aceitar. Foi precisamente o que disse. É muito, muito complicado gerir isto aqui. E a conclusão que eu já trai sobre isso é que cada um gera a sua casa como quer e não pode haver essas coisas que especialmente o meu Franco tentou fazer, fundir as ganaderias para se ajudarem uns aos outros. No fundo, ninguém quer se ajudarem uns aos outros. Infelizmente. Infelizmente. Pronto, Marco, eu vou deixar o microfone à tua exposição para mais alguma palavra que queiras dizer e gostaria, se fosse possível, pegares no ferro e mostrar ali para a câmara para podes terem a noção do que é isto é o ferro da ganaderia. Viel. Já. São isso que faz parte da nossa cultura e das nossas raízes. Isto é um ferro importante aqui nesse país porque esse ferro não foi montado aqui no Canadá. Esse ferro, não é esse ferro, a branda, está resisteada nas ganaderias da Ilha Terceira, é a única no Canadá que está resisteada na Ilha Terceira e o Viel não é por causa do Frank Vaz, vem dos pais dele. Isso, portanto, isso é uma ganaderia muito antiga, isso foi fundado em mil sete, mil novecentos e setenta e qualquer coisa que não me lembrou certo, portanto, isto não é um ferro qualquer, isto é um ferro resistente. Pronto, o que eu tenho a dizer? e umas palavras para a Ilha Terceira para as definições. Um abraço para os meus amigos todos lá, família que estão lá na Ilha Terceira, tenho algumas saudades mas espero brevemente podermos encontrar com eles todos e que mantenham a tauramaquia no auge. Pronto, Marco, muito obrigado, muito obrigado ao Frank. O que eu tenho a dizer? Temos vários ganaderes aqui onde estão a apoiar esta ferra aquilo que é importante de se lutar que é a união dos ganaderes. Na sequência, disse, tem aqui Leandro Rocha, nasceu na freguesia das Fontinhas, já está há algum tempo no Canadá, já criou a sua ganaderia rocha. Leandro, bom dia para ti, o que é para ti ser ganadero? É um orgulho, é um orgulho. E nesse orgulho, seres filho da ilha e sentires o pulsar das nossas touradas à corda, o que é que te fez pensar em criar esta ganaderia? sempre gostei da festa brava, sempre gostei dos toros e por gente dos amigos, tive as ajudas que tenho até hoje, que não posso agradecer as ajudas que estão e assim. O que é que achas sobre as touradas à corda no Canadá? É só um cheirinho para a gente matar as soldades de lá, não é a mesma coisa, mas a gente mata as soldades de lá. Uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem é que nos Açores ter touros é muito mais fácil do que ter aqui. Aqui agite-se nó, aqui os animais precisam comer todo o ano e são imensos os sacrifícios que os ganaderes fazem para manter essa tradição. As pessoas que chegam a uma tourada à corda paguem-se de quito e entrem, mas não imaginem o trabalho que está por trás disso tudo. Não imaginem o sacrifício que aqui está por trás disso tudo. Eu sou sempre apologista de defender a nossa cultura, as nossas raízes, mas sou sempre também a favor que em vez de criticarem, que apoiem aquilo que é nosso e essas pessoas que sacrificam a sua própria vida para virem tratar dos seus animais, não têm dias de folga, não têm tempo para a família, as famílias estão envolvidas nisso, trabalhem arduamente com os seus amigos e há que ter respeito por essa cultura no Canadá. Eu falei sobre a Ilha Terceira e falo sobre a Califórnia, não há sinal na Califórnia, aqui há. E, portanto, eu valorizo isso cada vez mais os ganaderes neste país, todos sem exceção. Leandro, o que é que tens previsto para este ano novo que se aproxima, o que é que tens de novidades? eu estou quase a meter as mudanças que falo também com uma pinha de álcool. O que é que tu previste para este ano este 2023 para as torradas à cor? apá, então eu vou falar por mim, para o ano eu penso que vou dar quatro, se nada me dói, apá, este vai correr de bão tanto para mim como aos outros. E vai correr e uma palavra de, assim, as quatro corridas que vais fazer e uma palavra de apresse a esses pastores, aos ajudantes, que sem eles não há torradas à corda, porque sem os capinhas não há torradas à corda e isso é tudo uma conjunção que fortalece os ganaderes, os capinhas, os pastores naquela tradição que é única e é as torradas à corda à moda da ilha terceira. Neste quintinho que nós estamos aqui, neste esferro que estão estendidos, que dá o cheirinho à nossa terra, qual é a mensagem que mandas para a nossa ilha terceira? Qual é o que é que te sentes na alma para veres esse ambiente e transmitires para a nossa terra aquilo que sentes neste momento ou um abraço que tu queres mandar a alguém? abraço, abraço, mando para aquelas pessoas todas lá e o que é? Sinto feliz, não? Isso é como a gente estivesse lá na terceira, um bocadinho de cheiro de lá, não? Já, precisamente assim. E pronto, já fui aqui de vez com o nosso amigo Leandro. E aí com o nosso amigo Leandro. O que é que o nosso povo aclama os passos de um capinha? de guardação na mão a capa lhe dá fé nesta ocasião todos gritam olé quando acaba tudo então fica a recordação o caminho a parte com tristeza com tristeza ou alegria lá vem outro dia mostra a sua arte com tristeza ou alegria lá vem outro dia mostra a sua arte Uma deira com alegrias alguns recordam aqui um Timás e um Anganiás Rosa, Noé e Tony Uma deira com alegrias alguns recordam aqui o Timás e o Ananiás Rosa, Noé e Tony O Mateus que adorou de saterar o chapéu junto a Deus já chegou Reza por nós no céu Os que hoje estão a torear os antigos vão errar pela sua vida inteira Campinhas de ilusões verdadeiros guardiões das touradas da terceira caminhas de emoções rodeiros guardiões das touradas da terceira Música De guardação na mão Acaba-lhe da fé Nesto que é se é Todos gritam Olé Desta vez com Alstyn Mendonça nasceu no Canadá é o proprietário da ganaderia canadiana Alstyn Obrigado por estar aqui O que é para ti ser ganadero? É uma paixão grande para ti que te levou a criares a ganaderia Já tens um filho Certamente que vai criar amor às tradições E és o único filho do Canadá que tem uma ganaderia O que é que tu esperas do futuro das touradas à corda aqui no Canadá? Eu gostaria de se tornar maior mais pessoas canadenses mais jovens e mais jovens e isso sempre continua para sempre No dia 10 de dezembro juntamente com o Leandro Rocha vais dar a tua tourada à corda num recinto fechado onde vais ter eu e a Emili e desde já eu te agradeço o convite que foi feito O que é que te levou a dares esta tourada num recinto fechado no mês de dezembro? Eu quero fazer esta corrida só porque é o vento nós não fazemos golfeitos no ano e ninguém fazemos golfeitos desde 2019 e eu acho que seria bom de introdução de golfeitos de novo e sim para fazer golfeitos todo ano Ok Alston A nossa parte é muito obrigado a boa sorte para a tua ganaderia e eu vou deixar o microfone à tua disposição para dizeres uma palavra que queiras dizer mais a quem nos vai ver em casa Bom, obrigado pela entrevista e eu aprecio todo mundo que nos apoia não só eu mas Leandro Sofine Elio todo mundo que tem golfeitos e sem as pessoas que nem ninguém e essa é a única forma de continuar é com apoio e ajuda e sim obrigado Ok e mais uma vez Zé Nandes e Zé L. Martins para Vozes da Lusofonia Zé L. Martins Cor da Gaiola, alguns meninas chegam a ver. Cor da Gaiola, alguns meninas chegam a ver. Cor da Gaiola, alguns meninas chegam a ver. Dessa vez com a nossa amiga Rosa Vaz, ela que é também filha do Sr. Vaz, que trouxe essa tradição da Ila Terceira para aqui. O ferro deles está registrado na Associação de Canadairos da Ila Terceira desde 1974. Portanto, é uma novidade que, se calhar, muita gente aqui no Canadá não sabia. Rosa, esses anos depois, depois do sonho do teu pai, como vês a ganaderia neste momento? Como vês a ganaderia neste momento, o que a gente tinha para fazer já fizemos. O sonho do meu pai era de correr aqui em Toures e ter uma tourada aqui e fizemos, que foi o último ano que ele teve vivo. São momentos de emoções e a Rosa vive muito esses acontecimentos. Quanto a nós é um prazer estar aqui e continuo sempre a ser aquela pessoa dinâmica tanto aqui na ganaderia de vocês, como nos amigos da terceira que tu representas e muito bem. Rosa, depois desta pandemia, qual é a mensagem que mandavas ao mundo? A mensagem é que a gente tem que tomar conta um dos outros e a gente nunca sabe o dia de amanhã. E temos que ter cuidado. a gente tem que tomar conta um dos outros e a vida não é permitida a ninguém. A gente tem que fazer o mais melhor possível hoje, que amanhã não é garantido. Estamos aqui de passagem e por isso manter a união entre todos e ser amigos entre todos. Rosa, uma mensagem que queiras mandar para a nossa ida terceira, que hoje vão ver essa reportagem dessa ferra, qual é a mensagem que mandas para a nossa terra? A mensagem é beijos e abraços para a família lá e gozem muito, aqui é muito frio no Canadá, a vida é muito diferente, é muito difícil. Eu sei que toda a gente quer vir para o Canadá, ganhar dinheiro, mas aqui lá vive-se a vida. Vite-se a vida, aqui é trabalho, todos os dias de trabalho e para ter uma coisa é… É muito sacrifício. É muito sacrifício. Há um bocadinho eu falei com o teu irmão, onde o homem disse muito bem que as pessoas não imaginem o sacrifício que se faz para se manter uma cadeia aqui no Canadá. Também falámos que, por exemplo, na Califórnia não há senão, aqui há e tem que se tratar dos animais de seis meses, praticamente de inverno que temos. Qual é a mensagem que mandas à comunidade portuguesa para manter as nossas tradições? Isto é um bocadinho complicado de falar. Mas aqui tem poucos ganaderes, mas no lugar de estarem juntos estão a brigar uns com os outros. Isto não é a competição para ninguém. Há as que estive a ver isso? Desculpa, desculpa. Isto é a pessoa que tem o amor para os todos, é um sacrifício. A gente, uns podem ir mais do que os outros, mas se forem mais juntos a gente iria mais longe a ajudar uns aos outros. Muito bem. E não estou a dizer para levar uns aos outros colos, mas quando uma casa dá a todos vão lá. O sacrifício é de todos, não é só de uns e tem que ter muita paciência e os ouvidos e umas costas muito grandes e não se pode satisfar todas as pessoas. Umas querem muito, outras não querem nada, mas a pessoa que tem uma ganaderia faz só isto, o amor da tradição, mais nada. E muitas vezes sacrifícios e despesas, enormes, e por isso muita gente, há bocadinho disse aqui que as pessoas paguem o centro quente e vão ver a corrida, acabam e vão-se embora, mas não imagino o sacrifício que se faz em montar uma praça, em montar uma corrida de todos. E a insurância que se tem que pagar para dar uma trama, os seguros, isso tudo, porque aqui no Canadá é tudo muito diferente do que era a nossa ilha. Muito diferente, muito diferente. Portanto, que todos se apoiem a todos e que os nossos imigrantes venham às festas de todos, os ganaderes apoiam todos, porque todos precisam, porque acima de tudo o amor que todos têm é igual. Portanto, Rosa, da minha parte, muito obrigado e deixo o microfone à expressão para algo que queres mais acrescentar. O senhor queria dizer um obrigado a você também por estar aqui. A gente já tem falado a isto há anos, mas como eu disse há pouco tempo, o tempo a suporte não estava em dia para chegar aqui. foi agora que fizesse neve. Só obrigado por estar aqui e também sei que... Só obrigado por estar aqui e também sei que... a gente que me deixou, mas como eu disse há muito tempo, Agora Organization, eu disse há muito tempo. A gente já me deixou... A gente já me deixou... E aí é o que é que eu disse há muito tempo... para o dia António Vaz, que hoje nos vê no Céu é como dar as mãos é expandir-me em alegria e eu peço aos três irmãos que há mais sempre esta ganadaria Oh Marco no meu caminho Do Franco tu estás ao lado Da terceira eu fui vizinho E o que ajudas, muito obrigado Tão boa saúde com valores Onde o peito a mim me abraza Saúde todos os pastores Que fazem parte desta casa Também quero saudar Todos aqueles que aqui estão E cada ganadero que te vem visitar Que é sinal de união Vaz, Lourenço, sem igual A cultura eu apelo Quem critica e fala mal É com dor de cotovelo Deem a vocês as mãos então Onde a alma nos seduz E honra em cada tradição Da terceira de Jesus Da terceira de Jesus Mas digo em português Que o Divino Espírito Santo Abenço todos vocês Que a benção de forma real A minha ideia bem pensada Porque aqueles que falam mal Porque aqueles que falam mal São aqueles que não fazem nada Mas o destino a se o quis Faz, para a fé Faço a minha vida e fim No Canadá eu sou feliz E há quem fale baula de mim, mas no valor de espaldas vou terminar com dignidade que eu tenho umas costas bem grandes, podem falar à vontade, vou partir, vos deixo a paz, e termino com coração, obrigada a família Vaz, e pela vossa união. Obrigada.